Boa tarde. Eu sei que algumas pessoas foram lá visitar o laboratório da física. Estão de volta já? Gostaram? Então, tá bom. Ok, então nós vamos dar início. Eu gostaria de conversar com vocês nessa primeira parte da aula. Ah, desculpa, tem um aviso. Alguém esqueceu aqui o lápis e caneta? Estão reconhecendo? Não. O dono está reconhecendo? Obrigado. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que tem já perpassado diversas das conferências que nós temos tido, que é o problema das fontes para o historiador de ciência. As pesquisas que nossos alunos fazem aqui na USP, de mestrado ou doutorado voltadas para a história da ciência, em geral, nós recomendamos para esses alunos que eles pesquisem assuntos do Brasil, ou seja, ciências, técnicas e coisas correlatas no Brasil. Por quê? Exatamente o problema das fontes é importantíssimo. É claro que você pode fazer pesquisa sobre a matemática egípcia aqui no Brasil. Mas, se você, primeiro, não dominar a língua, a escrita egípcia, você vai ficar muito pobre em termos de pesquisa que você possa fazer, porque tudo que você for olhar vai ser fonte secundária. A fonte primária vai necessitar que você tenha esse domínio de língua escrita egípcia e, talvez, que você se desloque para o local onde tem essas fontes. E isso custa caro. Então, em princípio, é mais fácil fazer história da ciência e da técnica no Brasil. Nem sempre todas as fontes relativas a isso estão no Brasil, mas é mais possível que estejam. E, além disso, também, mais possivelmente, essas fontes estejam em português. E eu quero apresentar para vocês, conversar um pouco sobre essas possibilidades de fontes, porque algumas delas são bastante usuais, bastante imediatas, óbvias, e outras não são. Então, eu vou apresentar aqui algumas dessas possibilidades e fazer comentários e, nessa primeira parte, tentar resolver algumas dúvidas que vocês tenham, curiosidades sobre como o historiador vai nessas fontes. Bem, aqui eu listei essas possibilidades, não pretendo ter sido exaustivo, mas a gente começa pensando nas fontes verbais, as fontes que se dão através de palavras ou discursos que podem ser feitos em palavras. E aí eu vou citando uma série de exemplos e talvez comentando um pouquinho com vocês. por exemplo, as fontes verbais que são manuscritas ou impressas podem ser, como eu falei, as coisas mais usuais, mas, de repente, você tem inscrições em pedras. Por exemplo, as cavernas rupestres do Piauí, será que elas têm alguma informação sobre a história da técnica? Para dar um exemplo fora do Brasil agora, a coluna de Trajano, que fica em Roma, uma coluna toda inscrita com cenas romanas, tem muitos detalhes sobre as construções romanas, as técnicas, tem pedreiros trabalhando, levantando paredes, tem equipamentos sendo usados, isto é uma fonte. Ali coloquei também cartas. As cartas já foram também mencionadas em outros exemplos aqui nas conferências. Eu queria só também dar um exemplo pessoal. Eu estava pesquisando num arquivo fora do Brasil e encontrei uma carta de um físico francês chamado Fresnel. O Fresnel, autor de uma teoria ondulatória da luz. E era uma carta para o tio dele, quando ele ainda, o Fresnel, não era famoso. Bom, não vou detalhar para vocês, porque não dá tempo, mas vou contar para vocês a dificuldade que foi. Quando eu vi aquela carta, aí eu fui procurar na correspondência publicada do Fresnel. E, para complicar as coisas, o Fresnel é uma espécie de herói mítico na França. Então, existe toda uma biblioteca com todas as obras do Fresnel, lá em Paris. E aí eu olhei tudo aquilo e não vi a carta que eu tinha achado. A carta era manuscrita, a carta original. Assinada pelo Fresnel, assinada pelo Fresnel. E aí eu arrisquei mandar essa carta com uma transcrição, porque é do francês do início do século XIX, e uma tradução para o inglês dessa carta. A carta foi para várias revistas. Uma revista que se interessou mandou para aqueles tais referees, os pareceristas cegos, aqueles que você não sabe quem são. E aí os pareceristas acharam, um achou interessante, o outro falou, mas essa carta já foi publicada. Aí eu fiquei numa batalha de escrever, receber a resposta, porque eu perguntava, foi publicada aonde? Ah, foi publicada em tal lugar. Eu falei, não, nesse lugar não está. Aí falava em outro lugar, não, nesse lugar não está. Até que eles se convenceram que aquela era uma coisa inesperada, uma carta inédita do Fresnel. E aí o artigo foi publicado. Coloquei ali também diários. Os cientistas mantêm diários, às vezes, pessoais, daqueles tipos de confidências que você faz só para você mesmo. E tem os diários de trabalho, cadernetas e outros tipos de instrumentos que se tornam os diários de trabalho. Interessante porque eu também fiz uma pesquisa de um cientista que foi o primeiro a medir a carga do elétron. Ele publicou e, na época, foi um sucesso. Esse físico conseguiu, quer dizer, um grande renome, ele era bem jovem, um físico austríaco. Só que ele, depois de publicar, começou a publicar coisas estranhas. Por quê? A carga do elétron é considerada uma carga unitária. A menor quantidade de eletricidade, vamos dizer, que se concebia. Isso numa época em que a teoria atômica estava tentando se impor. A teoria do átomo, ainda no início do século XX, ainda sofria vários empecilhos. E esse físico colocou, depois que ele mediu e publicou a carga do elétron, quanto que valia, ele publicou mais outros artigos em que ele dizia que, continuando no laboratório dele as experiências, ele tinha encontrado cargas fracionárias de elétron. Por exemplo, metade da carga do elétron. Um terço da carga do elétron. Dois terços da carga do elétron. E aí começaram a achar muito esquisito, não publicaram mais os trabalhos dele. E aí apareceu um outro físico norte-americano chamado Millicam, que fez uma experiência chamada da gota de óleo, um método diferente, que ele mediu a carga do elétron. O valor era aproximadamente igual. Mas o primeiro físico, aquele austríaco que eu tinha estudado, foi sendo considerado um sujeito fora do padrão e que estava falando bobagem. Onde já se viu carga fracionária de um elétron. Era isso que basicamente falava. E, com isso, ele foi sendo relegado e, logo depois, deram o prêmio Nobel de Física para aquele Millicam, que tinha também medido a carga do elétron. E, com o outro físico, que se chama Ehrenhaft, que eu tinha estudado, ele continuou fazendo as experiências dele e pedindo para outros também repetirem. E vários estavam achando as tais cargas fracionárias. Depois, o assunto entrou em esquecimento. Entrou em esquecimento até quando chegou na década de 1960, surgiram indícios de laboratório de cargas fracionárias do elétron. quando entrou em jogo uma teoria chamada quarks, teoria dos quarks. E aí foi muito interessante porque o Millicam, que ganhou o prêmio Nobel, ele tinha guardado os diários de laboratório, os cadernos de laboratório, e foi possível verificar que o Millicam também tinha achado cargas fracionárias. Só que o Millicam não publicou. Ele achava um número que dava uma carga fracionária e falava descartar, descartar, descartar. O que nos traz, então, um pouco, ilustra um pouco como é que funciona a ciência. Todo mundo esperava achar uma carga única do elétron. Ninguém esperava achar metade de uma carga. Isso logo feria o paradigma que estava sendo construído. Por outro lado, o que as análises dos historiadores falaram é que não era possível, no início do século XX, ter detetado as cargas fracionárias. Se elas existiam, não tinha aparelho que conseguisse detetar. Então, aquilo que o Ehrenhaft tinha achado era erro. Erro experimental. Erro do instrumento ou erro do observador. Mas sempre ficou a dúvida. Porque ele insistiu, e ele era muito bom físico experimental, o Ehrenhaft. Esse mistério dificilmente vai ser resolvido. Os dois já morreram, os dois físicos em questão. Mas vejam que essa historinha baseada nas fontes nos traz um problema que a gente já tratou aqui também, da objetividade. O que é ser objetivo? Objetivo para quem? Aquilo que é objetivo para uma pessoa não é para outra. Então, ser objetivo é descartar tudo o que dá errado? Então, fica só como um exemplo e uma indagação para vocês, de problemas que o historiador da ciência pode ser confrontado durante o trabalho com fontes. Coloquei ali também anotações. Hoje em dia seria difícil achar as anotações, porque a gente escreve no computador e apaga tudo. Mas, no passado isso não era assim, e mesmo hoje em dia tem gente que ainda prefere escrever à mão, por incrível que pareça. Mas as anotações de aulas são interessantes, porque isso também pude estudar um outro físico alemão chamado Weber. Ele tinha todas as anotações dele de aula registradas, preservadas, e numa delas eu encontrei uma indicação de que o Weber, que trabalhava lá por volta de 1860, 70, no auge da carreira dele, tinha antecipado questões que foram depois conhecidas como relatividade, a teoria da relatividade. Só por causa das anotações de aula dava para poder falar disso. Manuscritos vão cair nessa mesma categoria. Ontem vocês tiveram uma conferência que exatamente falava desses manuscritos de livros científicos. textos impressos, claro, por computador, pré-prints de artigos, que hoje é uma categoria que acontece muito nas ciências duras. O pré-print é antes de sair na revista, o artigo já tem uma forma pela qual ele circula, dessa forma chamada pré-print, que ainda permite você retirar o artigo ou depois corrigir coisas antes de transformar no artigo definitivo. Então, pelo pré-print, você pode pensar exatamente nas mudanças que houve, e isso levar a fazer a história daquele artigo. Livros e artigos científicos. Eu vou falar que, claro, isso é uma coisa óbvia, mas quando você estuda, agora, hoje em dia, você estuda física ou matemática, você não tem acesso, em geral, aos livros que tratam, que são mencionados nas aulas ou nos livros textos. Por exemplo, se você imaginar... Vou pegar o exemplo da física. Se você imaginar o Ampère. Ampère é um físico francês que dá nome para a corrente elétrica, para a unidade de corrente elétrica. Então, você estuda, no livro de física, uma coisa chamada Lei de Ampère. E você acha... Bom, ele escreveu essa lei. Aí você vai procurar o livro que tem a tal Lei do Ampère e não é aquilo que aparece nos livros textos como Lei de Ampère. Então, o livro na sua edição original, o Rogério também mencionou isso ontem, pode ser diferente depois do que aconteceu de ficar conhecido. Livros e artigos não científicos. escritos pelos cientistas ou sobre os cientistas. Muitos... Muitos exemplos são tirados da ficção. Por exemplo, só para mencionar um mais recente, a peça teatral se chama Oxigênio. Alguém já assistiu? Do grupo Ciência no Palco? Então, isto é uma peça escrita por dois químicos muito renomados, um deles Prêmio Nobel de Química, o outro é o descobridor, ou pelo menos um dos descobridores, da pílula anticoncepcional. Dois químicos de primeiro nível. E nesse livro, nessa peça que depois foi publicada, eles contam a história de descoberta do oxigênio. Porque essa é uma descoberta daquelas que tem aquele tipo de controvérsia que eu andei mencionando ontem, que, primeiro, envolve uma disputa por paternidade. Quem fez primeiro? Lavoisier, francês, Priestley, o inglês que depois virou americano, ou Shelley, que era um dinamarquês. Enfim, todos esses cientistas pesquisaram e cada um deles poderia ser considerado o descobridor do oxigênio. Mas a peça é muito inteligente. A peça pega e inventa, no cenário atual, que a Academia da Suécia, em Estocolmo, resolveu dar um prêmio póstumo para o descobridor do oxigênio. Então, eles fazem uma comissão que é para estudar a história da descoberta do oxigênio e ver quem é que merece receber o prêmio Nobel póstumo, que não existe, claro. Então, toda peça é, assim, primeiro, o assunto, o assunto dos três da época, que eram todos os três contemporâneos, eles se conheceram, inclusive, e a peça coloca em ação as mulheres, as esposas dos três cientistas. Então, isso já dá seis personagens. Mas a peça vai mostrando que aquela comissão especial da Suécia para decidir também acaba se dividindo. cada um começa a ter preferência por causa disso, por causa daquilo, que são assuntos não científicos. Porque a mulher de um desses membros do júri acha interessante o comportamento da Madame Lavoisier, que era casada com Lavoisier e assim por diante. Bom, não vou contar toda a historinha para vocês, mas o embrólio fica tão grande, a comissão não consegue decidir para quem dá o prêmio Nobel póstumo, que eles acham que é importante chamar uma pessoa de fora. e aí eles contratam uma secretária. E essa secretária tem uma qualidade. Ela tem doutorado em História da Ciência. E ela então começa a intervir nessa história. Então, como eu falei, não vou contar o fim. e tem muitas outras coisas interessantes. Por que isso é muito bom? Porque mostra a história da ciência, num caso concreto, mostra como a ciência funciona e, vejam, pode ser encenado. Eu fiz, amadoristicamente, uma ensinação com meus alunos da Química, da USP, num semestre que eu dei História da Ciência. Todos acharam ótimo fazer esse teatrinho. E pode ser feito, claro, no ensino médio. Então, vejam, há fontes que você não suspeita que possam servir para a discussão da História da Ciência e servem. Eu até coloquei ali também História em quadrinhos, porque no primeiro dia eu fiz aquela provocaçãozinha para vocês, quem é que inventou o avião? E depois falei para vocês que, na minha conclusão, não tem um inventor do avião, e que isso fere os brilhos dos brasileiros, isso a gente já sabe, mas o lugar melhor que eu encontrei para chegar na mesma conclusão que eu é o Bestório em quadrinhos publicado pela Companhia das Letras, chamada Santot. Santot é o Santos Dumont, mas, como ele vivia na França, ele era Santot. Então, através dessa História em quadrinhos, que foi muito bem pesquisada por esse SPACA, você conclui exatamente isso que eu falei. Tinha tanta gente pesquisando o assunto que o Santos Dumont, claro, era uma pessoa muito bem dotada, mas dificilmente se pode dizer que ele é o pai da aviação. coleções de jornais, revistas científicas, revistas técnicas, jornais de notícias em geral, tudo isso o historiador usa, claro. Manuais e tabelas, inclusive profissionais. Isso é uma coisa difícil de perceber, para quem não mexe no assunto. Mas, tabelas, por exemplo, se você pegar uma tabela de tubos, diâmetros de tubos, grossuras de tubos, usados nas plataformas de petróleo, e nos poços de petróleo, desde 1940 até agora, você vai ter uma ideia da evolução desse assunto técnico que tem uma história por detrás. Uma coisa que parece meio esotérica. Autobiografias, memórias, às vezes também biografias, resenhas, por exemplo, o que é que tal livro mereceu de resenha, artigo, livros textos. É muito interessante se a gente puder pegar uma coleção de livros textos de 100 anos, tratando de um assunto como, por exemplo, teoria da evolução. O que é que os livros textos falaram? O biólogo Steven J. Goode detetou uma série de deformações no ensino da teoria da evolução, e, entre essas deformações, ele pegou uma coisa muito conhecida, aquela que compara os embriões de diversas espécies. Primeiro mês, segundo mês de gestação, terceiro, etc., e vai comparando para mostrar que, por exemplo, no caso da espécie humana, aquele embrião passa por fases embrionárias que remetem a outras espécies. Peixes, alfíbios. Vocês já viram esses desenhos? Normalmente, é bem usado até ainda em livros de biologia. isso é uma fraude, esses desenhos. Eles estão em circulação desde mais ou menos 1870, 1880 no máximo, e o Steven J. Goode se deu o trabalho de procurar de onde vinha isso. Aí ele pegou uma série bem longa no caso de livros em inglês tratando desse assunto e ele viu que, na verdade, o que que faziam? cada novo autor de livro didático copiava os livros anteriores. Copiava literalmente, inclusive as frases. E, com isso, ele conseguiu determinar quando que isso daí apareceu. É interessante para a gente perceber essa criação, perpetuação de mitos fazendo uma análise histórica. Relatórios, atas e prestações de contas de associações, institutos científicos. Uma vez eu peguei todos os relatórios desse tipo do Instituto, que hoje é o IAG, o Astrofísico, porque estava interessado em ver como era o registro das temperaturas. O IAG também tem a parte de clima, de medição de temperaturas e as estações que medem isso em São Paulo e como que isso era reportado nos relatórios anuais. relatórios oficiais, correspondências institucionais, documentos legais. Uma coisa inusitada, parece-me, anúncios de empregos. Precisa-se de taxidermista. Quer dizer, hoje em dia não tem muito esse emprego. Estava comentando, mas você pode analisar a evolução de determinados campos científicos pelos anúncios de emprego, pelas avaliações de candidatos, às vezes isso é registrado, a admissão em instituições científicas. Como é que é feita a admissão de professor de história na USP? O que é que consta das atas, dos concursos? E por aí você pode perceber também orientações, metodologias, perseguições e assim por diante. Pedidos e concessões de patentes. Eu mencionei para vocês também, com respeito à história da aviação, que não existia patente de avião. Mas nós temos aqui a famosa figura, agora mais famosa, do padre Landel de Moura, do Rio Grande do Sul, que é colocado como um predecessor das comunicações sem fio. De fato, ele fez uma transmissão que ia da Avenida Paulista até o Alto de Santana, por volta de 1890, essa transmissão foi testemunhada, registrada no jornal Estado de São Paulo, várias pessoas viram, e ele fez isso, de fato, antes do Marconi, que tem o reconhecimento oficial de ser a pessoa que viabilizou a transmissão à distância, de ondas eletromagnéticas sem fio. O Landel de Moura foi pedir auxílio para o governo brasileiro, para a Marinha, e todo mundo achou que ele era louco, que não dava para fazer transmissão sem fio. Então, ele mudou para os Estados Unidos, e lá ele fez um pedido de patente, e a patente foi dada para ele. Se você quiser, então, fazer uma história das invenções brasileiras, você pode, nesse caso, não dá para ficar no Brasil, tem que ir para Washington, porque é lá que está isso. teses não publicadas, trabalhos de concursos, provas que alguém faz. Também o Rogério mencionou ontem o que é o item seguinte, listas de vendas de instrumentos científicos, listas de assinantes de jornais, revistas, compra de livros, listas bibliográficas. É possível você perceber a evolução do, por exemplo, no Instituto de Química da USP, se você for colocar química orgânica e pesquisar, desde os anos 40 até hoje, quais eram as listas que os professores mandavam os alunos lerem. Isso tem revelações históricas. Bibliotecas particulares. Pessoas, como cientistas, podem ter sua biblioteca e o conteúdo da biblioteca sem indicativo de alguma coisa histórica, além das institucionais. Fontes verbais audiovisuais. Nós falamos aqui, já teve logo no primeiro dia, a pergunta feita pela colega lá do Rio de Janeiro, que tem a ver com storytelling, e aqui isso também entra nessa categoria de entrevistas com cientistas profissionais, não profissionais, fotos, filmes, programas de rádio e televisão. já tivemos trabalhos de doutorado aqui, sobre o programa Roda Viva, por exemplo, o que é que o programa Roda Viva veiculou de ciência, e como foi a divulgação científica feita pelo programa Roda Viva. Fontes verbais que circulam pela internet, páginas institucionais, páginas pessoais, notícias, comunicações, o problema que eu falei para vocês horroroso do armazenamento eletrônico, o que fazer com discos flexíveis, skets, CDs, adora as próprias memórias, tudo isso é perecível. E um pouco fontes não verbais. Um instrumento ou uma coleção de instrumentos de objetos científicos e profissionais são fontes. Modelos e artefatos para demonstrar teorias científicas ou projetos tecnológicos. Eu fiz também uma pesquisa, nesse caso foi nos Estados Unidos, com modelos da tabela periódica. É um assunto absurdamente fascinante, complexo. Começam a surgir, em algum momento, os modelos tridimensionais da tabela periódica. Pelos quais se revelam propriedades difíceis de ver quando está no plano. Tudo isso é uma história muito interessante. Tem, inclusive, as tabelas periódicas cheias de humorismo. É uma outra categoria. A iconografia, claro. A iconografia do tipo pinturas, gravuras, eu tenho já até usado aqui à tarde com vocês, mas inclui fotografias, filmes. E a iconografia científica. Tudo o que diz respeito mais à produção do conhecimento científico. As coleções. As coleções dos museus, por exemplo, o Museu de Ciência, do tipo que nós temos aqui, mesmo na USP, esses museus revelam tendências, linhas de pesquisa, teorias. Por exemplo, na biologia, uma teoria mais recente de classificação, que é a cladística e que se apoia parcialmente, pelo menos na genética, teve efeitos tremendos. Você vai em um museu de zoologia e um bicho que antes estava em uma estante tem que mudar. Ele não está mais naquela mesma classificação que tinha antes. Então, os museus, as suas coleções e as suas transformações ao longo do tempo contam muito a coisa da história da ciência. E, finalmente, os lugares de produção e comunicação, quer dizer, os próprios prédios. Às vezes, esses prédios foram transformados, às vezes, claro, foram destruídos, mas muitos prédios são preservados. O Instituto Biológico, aqui em São Paulo, por exemplo, que fica ali perto do Ibirabuera, é um prédio que tem, ele, arquitetonicamente, uma história para contar que tem a ver com a história das pesquisas biológicas. Então, a própria arquitetura é objeto da história da ciência. Sem contar, por exemplo, esses exemplos que estão colocados aí, jardins botânicos, o local que é um jardim botânico, o que se colocou, o que é que se preservou, o que é que se arrumou, o que é que mudou de lugar no jardim botânico. Eu tive também a ocasião de conhecer o anfiteatro de anatomia da cidade de Leiden, na Holanda, que é um dos museus de medicina mais conhecidos. Esse anfiteatro é o anfiteatro que era usado no século XVII. Então, você tem a ideia de como era a aula de anatomia que era feita no século XVII. Claro que tem recursos audiovisuais, uma porção de coisas ajudando. Mas isso conta alguma coisa da história da anatomia para nós. Bom, eu acho que falei muito, não sei se cansei vocês com tantas palavras, mas queria então abrir agora para perguntas, comentários. Quem está com... Ah, está aqui. Desculpa, pode levantar a mão outra vez? Boa tarde. Boa tarde. Eu faço um estudo sobre ficção científica. E aí você tem, para fazer história da ficção científica, história da ciência, você tem uma crítica de duas abordagens, que é uma espécie de futurologia, você olha para a ficção querendo encontrar o que aqueles escritores previram, né? Ou observar apenas o lado imaginativo e tentando destacar como esse lado imaginativo travava ou levava ao erro da previsão. Então, eu estudo lá o Asimov e eu tenho uma ideia de tentar pensar assim se a ficção consegue divulgar uma epistemologia. Por exemplo, pensando assim, que quando o escritor lá compõe um objeto, um robô, ele está partindo de princípios que são válidos dentro da ciência, né? Até porque ele é cientista de formação e tudo mais. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essas possibilidades do que fazer com a ficção e dessa possibilidade de ver a epistemologia dentro da ficção. Bom, esse exemplo que você deu é muito bom porque muitas pessoas que às vezes nem estão interessadas em ciência ou em história da ciência, mas ficam interessadas na ficção, os próprios filmes do cinema ajudam nesse sentido. E eu acho que você pode, sim, pensar numa epistemologia. Por exemplo, pega as tais leis do robô que aparecem na ficção científica. Aquilo é uma epistemologia. E pode ser discutido, inclusive, pode ser discutido em termos da matemática. As leis do robô podem ser confrontadas com o teorema de Gödel. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma sugestão até epistemológica para ser seguida. E lembrando que o grande, mais conhecido autor de ficção científica, que é o Júlio Werner, francês, ele não era cientista, mas nós sabemos que ele frequentava as sessões da Academia de Ciências de Paris, aquela que eu mostrei ontem, sendo criada no século XVII, ele é do século XIX, mas ele estava muito bem informado de ciências, e o Asimov já era químico, já era um cientista, mas o Júlio Werner, certamente, mesmo não sendo cientista, tinha uma intuição muito grande do que estava acontecendo, do que poderia acontecer só de frequentar essas sessões da Academia de Ciências. Mais uma próxima pergunta. Professor, uma dúvida. Na verdade, eu fiquei bem arrasada. Não sei se eu entendi errado ou não. Mas quando você estava falando da comparação dos estágios embrionários dos seres vivos, e você falou que era uma mentira. Uma mentira em que sentido? Tipo, isso foi só uma ideia e depois ela foi confirmada? Essa comparação realmente existe ou não? É. Eu posso te referir ao próprio artigo, e os artigos do Steven J. Goode, é fraude no sentido de que as comparações que aparecem ali como um mês, dois meses, três meses, não correspondem à verdade. Aqueles estágios que são mostrados não têm aquelas idades. Quer dizer, não é que foi uma fraude, de, vamos dizer, para fazer o mal. Mas foi uma... Mesmo sem essa intenção, essas imagens mostram uma evolução embrionária erônea, que nunca acontece. Desculpa por te decepcionar. Acho que não está saindo no microfone agora. Só um instantinho. Onde está o microfone? Desculpa. O estágio, então, de diferença ocorre em outros momentos e não naquele momento comparativo que é trazido. Isso. E por que ninguém nunca mudou isso? Essa foi a pergunta do Steven J. Goode. Por que ninguém muda isso? Então, em parte, ele falou... Em parte, é por esse costume de livro didático não pretender ser nada original, de um copiar do outro. Isso lá nos Estados Unidos. No Brasil isso não acontece, com certeza. Mas o motivo principal é que isso criou um paradigma. Então, mesmo que você seja um evolucionista darwinista convicto, como era o Steven J. Goode, você se depara com uma barreira criada por um sistema que não quer fazer mudanças. Tinha alguém mais ali. Oi, professor. Uma dúvida que eu e meus colegas tivemos. Quando o senhor fala das tabelas periódicas, que algumas delas apareciam com humorismo, humorismo em que sentido? Humor corporal ou no sentido de piada? Às vezes tem as duas coisas. Por exemplo, fizeram uma tabela periódica em que o tamanho na célula depende do valor econômico daquele elemento. Mas tem umas piadinhas até mais fortes. Entendi. Obrigado. Cláudia. Obrigada. As suas aulas são sempre muito boas. Muito obrigada pelas suas informações. E, como eu sei que o senhor responde todas as perguntas... Oh, nossa. Todas as que eu sei. Eu vou me atrever a fazer uma pergunta. A gente sabe que vários cientistas fizeram pesquisas e, ao mesmo tempo, outros cientistas estavam fazendo pesquisas na mesma área. E aquele que tem mais prestígio, é mais queridinho pela academia, acaba levando sempre a fama pelo descobrimento daquela nova pesquisa. Agora, como a gente pode se garantir quando a gente está fazendo uma pesquisa para que isso não aconteça hoje? Estou fazendo uma pesquisa que, em algum momento, outras pessoas começam a fazer, mas como eu posso me garantir para que eu seja o descobridor? E uma outra pergunta. Eu sei que, mesmo que eu tenha sido o descobridor, e uma outra pessoa fazendo a pesquisa, ela melhora essa pesquisa, ela pode levar o prêmio em função disso. Então, como que eu posso me garantir? Bom, assim, garantia mesmo eu acho que não existe. Mas lembrar que todo o registro de pedido de patente... Bom, eu vi isso bem nos Estados Unidos. Todo o pedido... Sabe qual é o primeiro item? História. Ou quem pede uma patente tem que fazer uma história, um arrasoado histórico, dizendo de onde ele tirou. Quer dizer, isso funciona para o sistema de patentes, porque você já sabe que não existe ninguém que inventa uma coisa do nada. E, na verdade, todos esses pedidos de patentes representam pequenos avanços nisso, naquilo, modificações de uma coisa ou de outra que justificam que o que você está pedindo é inovador, mas não, assim, revolucionariamente inovador. Pode, eu acho que até em alguns casos, isso ser muito inovador. Mas, em geral, não é. E, por isso, é que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconfiar. Desconfie quando aparece o pai ou a mãe de alguma coisa do nada. E, segunda coisa, só para também lembrar, não confie na internet. Porque essa mitificação, o herói inventor, o herói cientista, isso é o que todo mundo está acostumado e é o que acaba sendo transcrito para a internet. Quer dizer, o pensamento contrário do continuismo, de pensar que, não, as coisas vão evoluindo, mas é de pouco em pouco, isso não está, de jeito nenhum, solidificado para que a cultura pense desse jeito. E a mídia, como a gente tem falado, o jornalismo, o escrito, a televisão, vão sempre nessa linha do mito. Porque as pessoas gostam, ficam satisfeitas, mas não historicamente comprovado. Encerramos? Eu queria fazer um comentário rápido. Um colega me procurou para perguntar, mas ele deu uma ideia que eu achei interessante, então eu só queria anunciar, porque ele disse que amanhã ele vem e no final das aulas ele vai para o aeroporto de Guarulhos. Se eventualmente alguém também vai para o aeroporto de Guarulhos pode entrar em contato com ele, talvez achar um Uber, alguma coisa assim. E também não sei se é o caso, outras pessoas vão para o aeroporto, mesmo se for para Congonhas. Eu tenho um caso, se as pessoas tivessem indo para a rodoviária, alguma coisa, possam se organizar para ir juntos. para o aeroporto de Guarulhos tem algumas opções, mas nenhuma delas acaba sendo tão boa quanto o táxi. Infelizmente, o nosso estágio de desenvolvimento é esse. Ok? Podemos agora passar para a fase seguinte, né? Nessa parte agora eu gostaria de contar para vocês alguma coisa a respeito da história da eletricidade. Primeiro coloquei essa gravura de um livro chamado Uma Peregrinação a Londres. O ilustrador Doré é um francês que ficou muito conhecido no século XIX por ser um ilustrador de obras literárias. Por exemplo, muito do imaginário nosso, do Don Quixote, dos Cervantes, é baseado nas ilustrações do Doré para essa obra. O Doré ilustrou também magnificamente a Bíblia. Ele ilustrou a Divina Comédia do Dante Alighieri. Então, era um ilustrador com muita técnica e muita capacidade de transformar textos em imagens. Bom, esse livro dele é menos conhecido, mas o que ele vai destacar é a miséria, a miséria urbana na Inglaterra do século, na segunda metade do século XIX. E esta miséria ele vai associando nessa própria gravura, vocês veem várias chaminés, o que está funcionando é, portanto, todo aquele desenvolvimento técnico da máquina a vapor que caracteriza para muitos uma coisa chamada revolução industrial. também a categoria revolução industrial cai no mesmo tipo de discussão que já foi até apresentado para vocês desde o primeiro dia da revolução científica. só que é pior ainda, talvez, porque a revolução industrial fica associada com a máquina a vapor, da qual eu falei ontem com o Denis Bapan. Vocês ainda lembram disso de ontem? Então, a revolução chamada industrial é tida, e isso aparece tudo quanto é livro texto, livro didático, como sendo algo inglês. A Inglaterra fez a revolução industrial, pois os outros países seguiram a Inglaterra. Um assunto, no mínimo, controverso, por vários motivos. Primeiro, porque a máquina a vapor, que é associada com a revolução industrial, já existia antes, antes do século XIX. E, segundo, porque as indústrias usavam máquina a vapor, mas nem sempre usavam máquina a vapor. a indústria inglesa mais conhecida era a indústria têxtil. E essa indústria têxtil, eu fui visitar na Inglaterra, perto de Manchester, uma indústria preservada dessa época, e confirmei uma informação que eu já tinha lido. A indústria era enorme. Ela tinha mais de 100 teares enormes no mesmo andar. E esses teares funcionavam com o quê? O que é que fazia os teares se movimentarem? Não era a máquina a vapor. O que fazia os teares se movimentarem era uma roda d'água, um riozinho que corria do lado da fábrica, que girava uma enorme roda d'água. E essa roda d'água transmitia o movimento para essa centena de teares através de eixos, polias, correias transportadoras, coisas desse tipo. Uma indústria sem máquina a vapor. era a maior fábrica da Inglaterra. Aí eu fui ler a história dessa fábrica e descobri que eles puseram uma máquina a vapor em 1908, no século XX, e que, logo depois que eles puseram a máquina a vapor, a fábrica parou de funcionar. Ou seja, temos toda essa criação do mito da máquina a vapor, da revolução, etc., etc., que pode nem ter acontecido. Ou aconteceu de jeito diferente desse que impacta as pessoas. Como eu falei, não vão responder a questão da Fulvestre usando essa minha informação, porque vocês vão errar. A Fulvestre segue o livro didático. Mas, enfim, o fato é que também existia muita chaminé e essa miséria urbana é aquela que o Marx vai estudar indo para o Museu Britânico todo dia, copiando as notícias de jornal, analisando para fazer a análise que ele faz do capital. E aqui está um exemplo de máquina a vapor. Aquela gravura que eu mostrei era de 1872. então, contemporaneamente, a estação Saint-Lazare Saint-Lazare é uma estação que ainda existe hoje em dia em Paris, e a chegada de um trem pintada pelo Monet é essa fumaceira. que nós sabemos também da história da cultura, que isto, quer dizer, quanto mais fumaça, mais moderno era, mais avançado, mais progressista. Todo mundo queria ter essas fumaças. Nessa mesma época, porém, é criado o metrô, o primeiro metrô do mundo, o metrô de Londres. E essa primeira linha do metrô era subterrânea. Imaginem a dificuldade de ficar nesse túnel. Eles também perceberam. Então, essa primeira linha era um túnel com frestas enormes para a fumaça sair por essas frestas. E, vejam, só dois anos depois, Simens, quer dizer, o próprio Werner von Simens, dono da Simens, demonstrou num congresso a primeira locomotiva elétrica. É essa aí que vocês estão vendo. é uma beleza porque não tem fumaça. É claro que era uma demonstração experimental, esses trilhos aqui tinham uns 500 metros só, mas já mostrava uma transformação muito grande. e como isso foi possível acontecer. Existe toda uma história da eletricidade por detrás, eu sei que inclusive um dos minicursos está sendo dedicado a isto, mas o personagem que ilustra a nota de 20 libras, que é o Michael Farley, ele está associado com as leis do eletromagnetismo, e é ele que aparece no fundo lá da nota, numa das coisas que eu acho que ele fez de mais notáveis. Claro que a parte elétrica é notável, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que ele era um conferencista, um conferencista convicto de que devia fazer uma coisa chamada divulgação científica. Então, nós sabemos que ele fazia demonstrações, experiências explicando para a população, e essa audiência chegava a 2 mil espectadores, tinha fila de gente que ficava de fora, porque ele era muito bom apresentador. E o Faraday, ali vocês veem também, do lado esquerdo da nota, uma maquininha, não é? Dá para ver daí? Uma maquininha? É essa daqui. Esse é um gerador. Então, qual que é o princípio? Você tem um imã, ali está na letra A, e você tem um disco, um disco metálico. E você, girando o disco metálico entre a ferradura imantada, você gera corrente elétrica que pode ser coletada ali onde tem o B e o B'. Dá para ver daí? Os bornes do gerador. Tudo isto, claro, muito primitivo, os primeiros geradores eram desse tipo, mas você tem os geradores modernos, como os das nossas hidrelétricas, ainda usando o mesmo princípio. É um campo magnético variado, pode gerar uma corrente elétrica. O interessante é que o Faraday, nós sabemos, a biografia dele é razoavelmente divulgada também, ele nunca estudou, quer dizer, ele nunca fez faculdade. Ele era de uma família pobre e ele foi trabalhar primeiro como químico no laboratório do mais famoso químico que existia, que era o Dave. Então, ele tinha um treinamento muito bom disso que se chama vidraria, que os químicos conhecem bem, que é usar, manipular, criar vidros para experiências químicas. E, como ele tinha esse talento artesanal, ele começa a construir coisas, começa a investigar por conta própria e, apesar de não ter essa escolaridade, ele vai fazendo descobertas sensacionais e ele vai ser um representante na Inglaterra de uma coisa abominada. Ele vai ser o representante da metafísica. Existia, na mesma época, uma corrente filosófica e, podemos dizer, até epistemológica que veio a se chamar filosofia da natureza. Existiam muitas filosofias da natureza, mas essa que estou falando tem uma espécie de movimento com esse nome, filosofia da natureza. E os filósofos que defendiam a filosofia da natureza diziam que o mundo é uno, a unidade do mundo precisava ser buscada. Isso significava, no caso dos físicos e dos químicos também, procurar uma unidade entre as várias forças da física. No caso, entre o magnetismo e a eletricidade. Dois fenômenos que já eram conhecidos desde muito tempo, na verdade, desde a antiguidade, e que pareciam coisas completamente diferentes. Então, os que eram adeptos da filosofia da natureza resolveram apostar que, na verdade, existia uma união entre os dois. e pouco tempo antes do Faraday, uns 20 anos antes, na verdade, um dinamarquês chamado Ørsted fez uma experiência que abalou mais os alicerces do que a nossa colega lá de Taubaté sentiu agora, quando eu falei das gravuras. que ele fez a experiência de passar uma corrente elétrica perto de uma agulha de bússola, por exemplo. E, quando ligava a corrente elétrica, a agulha saía do lugar. virava o sentido da corrente elétrica, virava para o outro lado. Nos livros, nos livros e textos, em geral, isso é apresentado como acaso. Olha, de repente, o Ørsted estava lá, vendo, mexendo, e descobriu que corrente atua sobre ímã. Não é nada disso. O Ørsted fez essa experiência em 1817 e, desde pelo menos 1800, o Ørsted escreve dizendo que ele é um adepto da filosofia natural e que ele vai fazer experiências tentando mostrar a unidade da química com a física, e dentro da física, da eletricidade com o magnetismo e com a gravidade, enfim, buscando uma ideia total de natureza. E o resultado foi que, depois de muitos anos, o Ørsted faz essa experiência. Ela foi tão incrível na época, exatamente por juntar coisas que todo mundo achava que era separado, que teve uma febre de viagens para a Dinamarca, de cientistas indo da França, da Inglaterra, da Itália, para ver com os próprios olhos aquilo que o Ørsted tinha publicado numa revista científica. Então, toda a criação do eletromagnetismo representa essa visão mais metafísica da natureza acontecendo de verdade. e foi, então, digamos, em relativamente poucos anos, criando geradores, depois dos geradores, os motores elétricos e, quando se fala, voltando para o meu tema inicial, quando se fala em Revolução Industrial, alguns ainda tentam falar, não, a primeira Revolução Industrial foi a do vapor, depois a segunda é a da eletricidade e a da química, a terceira vai acontecer depois com a eletrônica e assim por diante. Tudo isso é uma maneira de descrever. e eu só penso em dar o conselho que eu dei agora há pouco para a Cláudia. Desconfie! Essas narrativas tão encadeadas, tão bonitinhas, podem ser pouco históricas. Vou parar por aqui. Bom, poderíamos talvez falar muitas coisas, mas talvez vou parar por aqui. Talvez só mencionar, claro, que o que distingue também essa parte, esse movimento da criação dos motores e geradores é duas coisas importantes. primeiro, a criação de uma cooperação entre indústria e universidade. Até esse momento, as universidades eram relativamente separadas da indústria. E com os motores e geradores, as indústrias passam a financiar pesquisas, a dar bolsas de estudo para se beneficiarem depois com os resultados das pesquisas. E isso, é claro, traz uma grande transformação, uma transformação que, inclusive, é sempre discutida aqui no âmbito da USP e de outras universidades. Por que que não existe uma ciência, digamos, mais aplicada, uma ciência com resultados para uso mais prático? É sempre também possível de falar ao contrário, isso é perigoso. Você pode direcionar as pesquisas, mas o fato é que boa parte da pesquisa, nos países mais desenvolvidos, tem participação da indústria, assim como tem participação do governo. Você sabe que é um mito dizer que, nos Estados Unidos, os laboratórios são particulares. Eles são sustentados pelo dinheiro do governo, que, mesmo que isso tenha caminhos diversos, é o que acontece. E, também, isto fez com que os bancos entrassem e se interessassem nas pesquisas científicas. Então, esses primeiros conglomerados de eletricidade, a eletricidade é o momento em que isso acontece, a criação da General Electric e de outros conglomerados fortes, tiveram a participação dos bancos, patrocínio dos bancos, portanto, o capital financeiro passa a fazer parte da pesquisa científica. Eu estou falando para vocês desse momento específico, isso ainda continua a existir, mas, talvez, a gente sempre pensa nos paralelos, nos contra-exemplos que nós temos aqui no Brasil. não sei o quanto o Itaú ou o Bradesco estão interessados em ciência. Estão interessados em lucros, claro, mas em ciência e outros aspectos não me parece. e sempre também fazendo uma associação que existe entre ciência e técnica e educação. São partes integrais de um mesmo complexo. Bom, então, vamos para comentários. Comentários? Alguém tem algum comentário? Lá atrás, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu tema é natureza, assim, de modo geral, ambientalismo, mas o que a minha pergunta, na verdade, está querendo falar é sobre interdisciplinaridade. E aí, eu não sei se eu entendi bem se essa integração entre ciências gera mito ou se é justamente porque é um momento em que a necessidade de juntar coisas é que se criam mitos ou se nada disso, se eu não posso ser tão... Enfim, tem que ter nuances. Estou falando de uma maneira talvez meio positivista, não sei. E se as questões ambientais, as atuais, onde se tem muito mito, foram elas que levaram a essa onda de interdisciplinaridade que vemos. Em todo caso, no meu mundo, é bem assim. Bem, eu acho que eu não mencionei mitos relacionados com a interdisciplinaridade. Eu mencionei mitos na descrição histórica, principalmente com a figura do inventor ou do invento, como sendo coisas aparentemente extraordinárias, surgidas de repente. Eu acho que os exemplos que eu dei estavam mais nessa linha. Agora, quando eu mencionei para vocês a filosofia da natureza, que buscava uma visão unitária do mundo, isto eu caracterizei como metafísica. E, na verdade, foi isto que aconteceu. Esse movimento foi mais forte na primeira metade do século XIX, e ele acabou sendo acusado de introduzir na ciência o misticismo, a busca de coisas ocultas. De certa maneira, é isso que eu mencionei, no caso do eletromagnetismo, essas forças não são evidentes. Você não vê uma corrente elétrica, a não ser num momento de descarga, mas você não vê a onda eletromagnética em si. Enfim, era um pouco essa acusação. E, por volta de 1850, um químico alemão chamado Liebig, ele falou, chega de metafísica, essas pessoas estão empatando a ciência, o desenvolvimento científico. E ele era um químico orgânico, e também inorgânico ele mexia, muito influente. A partir disto, foi sendo considerado cada vez mais pejorativo alguém pensar em forças ocultas. O próprio Faraday, ele tinha a ideia de linhas de força. Vocês já viram essas figurinhas de limalha de ferro que você submete a um campo e essas limalhas se ordenam, fazem figuras. O Faraday foi acusado de que isso era uma coisa imaginária. Ele falava, imaginário como? Se eu estou vendo aqui a figura. Mas que as tais linhas de força não existiam. Era um recurso que você poderia usar até didaticamente, contar quantas linhas são formadas e coisas desse tipo, mas que isso não representava uma linha de força. Não sei se você talvez puder deixar a sua pergunta um pouco mais precisa. Professor, eu acho que... Alô? Eu acho que ela estava falando justamente da unificação das teorias na física. Ah, tá. É por essa linha. É? Talvez seja melhor devolver para ela, mas eu tinha pedido para o Ivan o microfone porque eu achava que isso... E o senhor acabou falando disso. Aí tem forças misteriosas. Pois é, ninguém explica isso. que seria primeiro a eletricidade, o magnetismo, depois eles juntaram isso para a óptica também, para a teoria da luz. E é uma tendência na física a unificação. De certa forma, a âmica clássica foi unificada com a mecânica clássica. É isso que se aprende, quem diria, na USP. Eu aprendi isso com os professores do Instituto de Física de São Carlos. E, tipo, a unificação é uma tendência que todos eles buscam. Sabe? E, pelo que eu vi, tem tido sucesso nos papers, nas publicações, há muito tempo. Então, eu também tenho essa dúvida. Mas, como o senhor entende o que seria mítico, o que seria perigoso, né? Se a ciência tem acreditado tanto nisso. Os cientistas, de fato, têm acreditado tanto nisso. Não. Eu, particularmente, sou a favor de manter a metafísica como um motor da ciência. A busca de coisas que ainda não têm explicação, as fronteiras. Eu acho que todas elas, para todas elas, a metafísica fornece um impulso. Então, eu não sou contra. Claro que existe uma fronteira, pode ser muito tênue, entre você acreditar em, por exemplo, conversações com espíritos de pessoas mortas e uma explicação física para isto. Na verdade, eu dei um exemplo real. Alguns físicos, como o inglês Crookes, existe o tubo de Crookes, que é um antecessor das válvulas e fenômenos de fluorescência, coisas desse tipo, o Crookes fazia sessões de espírito. E ele garantia que a mesa estava se levantando por causa dos espíritos e coisas assim. E ele era um físico conhecido, renomado. Então, estou dizendo, essas fronteiras podem ficar tênues. Mas, veja, até isso é um assunto interessante para a história da ciência. Como que pode haver essas aproximações, como isto é visto pela população, como isto é visto pelos cientistas e assim por diante. A grande unificação seria tentar reduzir tudo a uma coisa só. Isso é ainda um alvo, como você falou, perseguido pela ciência hoje. O Faraday, na época dele, eu fui ler os últimos artigos dele publicados pela Royal Society, ele insistia que ele estava fazendo experiências que demonstravam a unidade da gravidade com o eletromagnetismo. Que é um assunto ainda pesquisado. Mais alguma dúvida? Comentários? Sim. Boa tarde. Não sei se tem bem a ver com essa questão da metafísica, mas tem uma frase famosa atribuída a Newton, que acho que é hipóteses não fingo. Eu não formulo hipóteses, eu não estruturo hipóteses. E seria quando ele seria encarado algo que ele ainda não sabia como explicar bem de forma empírica, pelo menos pelo que eu entendi. Eu queria que você discutisse sobre isso, que é uma coisa que acho que eu ainda não entendo muito bem. Essa é uma frase famosa, o hipóteses não fingo, na verdade, quer dizer, eu não fabrico hipóteses, eu não crio hipóteses, porque foi justamente quando perguntaram para o Newton, perguntaram, olha, mas o que é gravidade? E isso tem sido encarado até como uma resposta a essa tentativa de metafísica. Falar, olha, para o cientista não importa saber o que é gravidade, gravidade em si, importa saber como ela funciona. A lei de Newton da gravidade diz assim, mas é claro que é uma mentirinha. O livro do Newton está cheio de hipóteses, é uma hipótese atrás da outra. É só que ele chegou em uma pergunta que ele não sabia a resposta, então ele falou, não faço hipóteses. Mas essa é a mesma coisa que confronta a ciência hoje em dia. vai perguntar para um físico o que é gravidade hoje em dia. Acho que a resposta vai ser muito parecida com a do Newton. É claro que tem físicos trabalhando em fundamentos da física, etc., que alguns até hoje ainda procuram uma relação entre eletromagnetismo e gravidade. mas a mesma coisa vale para qualquer coisa. Pergunta o que é um elétron. O que é? Qual a essência disso? E só pode ter dois tipos de resposta atualmente. Falar, olha, não me amole. Não me interessa. O que me interessa é usar os elétrons. É saber quais são as leis que eu posso fazer. A essência é inatingível. A essência é metafísica. E a outra resposta é falar, não, eu não sei, mas acho que a gente deve continuar fazendo a pergunta. A pergunta tem sentido. E aí vocês até mencionaram, aquela nossa colega lá, Isabel, mencionou o positivismo. A essência do positivismo é essa exatamente de não procurar a essência, procurar a descrição, procurar o como. e se satisfazer com isso. Se eu sei como funciona, não me interessa o que é. É uma caixa preta. Eu acho que isto não é a essência da ciência. A essência da ciência é a curiosidade é tentar descobrir as coisas. E pode ser que a essência seja para sempre algo que a gente não vai conseguir saber. Mas eu tenho a impressão que tudo isso que eu chamei já numa outra aula de progresso da ciência existe porque a gente não se satisfez com as explicações que existiam. está ok? Mais algum comentário? Não. Só mais uma dúvida sobre o Faraday mesmo. porque você comentou sobre as linhas de força que ele tinha tentado afirmar argumentando que era o que ele estava vendo ali na limalha. Eu não conheço muito a história dele. Eu queria saber mais dessas conferências que ele fazia, nas demonstrações, as explicações que ele dava, a postura dele era mais, por dizer assim, fenomenalista no sentido de só falar isso aqui é o que está acontecendo, é o que eu estou vendo, e não tentava se aprofundar mais ou ele tentava criar teoria sobre os fenômenos com os quais ele estava trabalhando? Exatamente. Essa última parte ele tentava criar teorias. Os químicos em geral conhecem um trabalhinho do Faraday que ele publicou resultado de cinco dessas conferências. Chama-se História de uma Vela. Foi traduzido para o português, inclusive. É uma descrição magnífica do fenômeno da combustão. e ele faz isso de um jeito assim que você percebe um grande esforço bem sucedido de falar de química para operários, porque a audiência dele começou a ser a mais diversa possível, mas principalmente de pessoas que não tinham acesso à academia, que você precisava ser muito claro, não podia fazer uma linguagem rebuscada dessas que só os seus colegas entendem e talvez nem eles mesmos. Então, eu diria para você que ele não fugia da busca de teorias, mesmo que não estivessem certas ou que não pudesse comprovar. Mais alguma dúvida que eu saiba? muito bem, então podemos dar para encerrado e amanhã teremos a última aula dessa série. Obrigado. Desculpa, só uma coisinha aqui. Eu deixei, se alguém quiser consultar, essas questões que eu falei na primeira parte das fontes, elas vão se refletir nos trabalhos dos historiadores de ciência. E aqui, atualmente, de revista de história de ciência no Brasil, a gente tem a revista da Sociedade Brasileira de História de Ciência, da SBHC, que agora é eletrônica. Nós temos a revista Manguinhos, que também foi mencionada hoje, feita lá pelo Oswaldo Cruz, lá no Instituto Oswaldo Cruz, lá no Rio, Instituto Manguinhos, e temos a nossa revista aqui da USP, que é a Cronos, que também é eletrônica. Se alguém quiser, pode ver aqui, que tem muito dessa coisa das fontes por aqui. Olha lá. E aí 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 E aí